Música Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Vídeo pra gente falar um pouco aqui da pesagem, dos favoritos, alguns pitacos para o UFC de amanhã Que tem zumbi coreano contra o Max Holloway na luta principal Também vou falar de uma notícia aqui envolvendo a preparação do Paulo Borrachinha pra luta contra o Chimaef Mas antes de eu falar da pesagem do UFC e também do Borrachinha Aqui no primeiro comentário fixado tem o link do projeto Trading MMA Dos meus amigos Davi Azevedo, Felipe Pacheco, amanhã, 6 da manhã A gente vai estar ao vivo no Discord lá do Trading MMA, operando as lutas Então se você quer ganhar aquele dinheirinho a mais apostando em lutas Clique aqui embaixo e venha operar com a gente no UFC de amanhã, tá bom? Link no primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Agora vamos lá falar um pouco então do UFC de amanhã Max Holloway contra zumbi coreano Em uma luta onde o Max Holloway é muito favorito Eu acho inclusive aqui que é um casamento que se fosse uns 5 anos atrás essa luta Seria muito legal de acompanhar Mas hoje eu já vejo o zumbi coreano ali numa decadência física Acho que ele não vai fazer frente amanhã pro Max Holloway Acredito que o Holloway deve vencer essa luta até com facilidade Temos na luta com o principal Anthony Smith contra Ryan Spann O favorito aqui nas bolsas de aposta é o Ryan Spann E eu vou ter que concordar um pouquinho aqui com essas odds Que colocam o Ryan Spann como favorito Ele bate mais pesado do que o Anthony Smith O Smith é um cara que aguenta muita pancada Mas que na trocação ele não tem assim poder pra conseguir ali nocautear o Ryan Spann Também não é um cara de muito volume No chão talvez seja ali onde o Smith leva mais problemas pro Ryan Spann Mas eu acredito aqui que realmente o Spann é o favorito pra esse duelo Temos também Giga Ticazzi Ele vai enfrentar ali o Alex Caceres O Ticazzi que é o número 9 do ranking Contra o Caceres que é o número 15 O Ticazzi voltando depois de um longo período parado por lesão E ele é o favorito também aqui segundo as apostas Temos ainda nesse card A melhor luta na minha opinião aqui Que é a luta da Erin Blanchfield Contra a brasileira Tayla Santos Um duelo de altíssimo nível Acho inclusive aqui que se a Erin Blanchfield vencer a Tayla Santos Ela até pode disputar o cinturão na sequência Mesma coisa que a Tayla Se vencer vai ficar na cara do gol Tudo bem que tem a Menon Fiorro ali com a Ana Mayunas Que também vão fazer uma disputa interessante Mas eu acho que a vencedora dessa luta aqui Fica na cara do gol sim Por uma disputa pelo cinturão Acho a Tayla Santos aqui mais completa do que a Erin Blanchfield O que a Tayla Santos fez com a Valentina foi brincadeira Lutou muito bem Porém a Blanchfield vem atropelando todo mundo Então é uma luta que na minha opinião 50-50 Eu acho que quem conseguir aplicar o seu jogo aqui deve vencer Meu palpite aqui vai na Blanchfield Eu acho que o momento dela, o ritmo de luta A Tayla Santos, desde que ela foi derrotada pela Shevchenko Ela ainda não voltou É a primeira luta dela Depois daquela disputa pelo cinturão Então ela precisa novamente ali pegar o ritmo E a Blanchfield vem embalada Então meu palpite aqui é na Erin Blanchfield Vencendo aqui na decisão Temos ali também Justin Taffa contra Parker Porter Nos fez os pesados Outro bom duelo Temos também ali no card preliminar O Sidney Djokwani Enfrentando o Mikhail Oliksechuk Outra boa luta que promete nocaute Então não é um card ruim Eu acho que é um card bem assistível Seis da manhã o card preliminar E a partir das nove da manhã Então o card principal Fiquem ligados aí pra vocês não perderem Nem o card preliminar Nem o card principal Se quiser dormir um pouquinho mais E pegar só o card principal Vai valer a pena, tá bom? Agora mudando um pouquinho de assunto Saindo deste UFC Vamos falar da notícia do título do vídeo Que é sobre o Paulo Borrachinha Ele que enfrenta agora o Hansat Maev No UFC 294 Ontem inclusive eu acabei trazendo um vídeo aqui no canal Que eu vou deixar na sequência aí pra vocês Onde eu falei das lutas mais esperadas Pra esse final de 2023 E Shimaev contra Borrachinha Entra nessa lista Por ser uma luta realmente muito aguardada Tanto pelo fã brasileiro Como também pelo torcedor lá do Shimaev Pessoal do mundo Os americanos Querem ver o que vai rolar nesse duelo Aqui do Shimaev com o Borrachinha Falando um pouco da sua preparação O Borrachinha deu uma entrevista Ao podcast Thunder Voice Onde ele falou um pouco Sobre a preparação Tudo que vai cercar essa luta E ele acabou revelando aqui Que vai fazer uma coisa diferente Daquilo que ele fez Quando ele lutou em Abu Dhabi Contra a Adesanya Pra quem não lembra Quando ele lutou com a Adesanya Teve aquela história do vinho Ele chegou ali Segundo ele Não estando em condições boas para a luta Não dormiu Teve que tomar vinho Enfim Virou piada Virou meme Toda aquela situação envolvendo o Borrachinha Com a luta com a Adesanya E agora nessa entrevista aqui Ao podcast Thunder Voice O Borrachinha falou o seguinte Abre aspas Já estamos programando a ida para Abu Dhabi Se tudo der certo Até o final do mês A gente já vai Quase 50 dias de antecedência A gente vai ficar Em algum lugar por lá Com tudo que a gente precisa Fecha aspas Foi o que comentou aqui então O Paulo Borrachinha Que vai com 50 dias Então eu acho que o Charles Deveria ouvir isso aqui Que o Borrachinha falou E quem sabe também 30 dias antes para Abu Dhabi 20 dias antes Para se adaptar A gente sabe que muda muita coisa Quando você luta lá em Abu Dhabi Muda o horário da luta Que é na manhã de Abu Dhabi Muda a questão também aqui Do clima De você poder se adaptar Ao fuso horário Então isso que o Borrachinha Vai fazer aqui 50 dias Se realmente ele fizer isso Cara Com certeza ele vai chegar No dia da luta Ali sem sentir nenhum Desses problemas aqui De fuso horário De não dormir De se adaptar ao clima Então eu acho Que o Borrachinha Está realmente aqui No caminho certo Se a preparação dele For baseada em cima disso De ir antes para Abu Dhabi Quem sabe fazer até parte Do campo ir lá em Abu Dhabi Fazer o corte de peso lá Então muito muito interessante Isso que ele falou Tomara que o Charles Siga esse exemplo E vá antes também para Abu Dhabi Não deixe para ir com 10 dias Não deixe para ir na semana da luta Vá um pouco antes Para se adaptar E realmente chegar em boas condições Mas enfim Será que o Charles Vai seguir o que o Borrachinha Vai fazer Comenta aqui embaixo Deixa o like aí Para ajudar o canal Se inscreve Mais cedo Teve o vídeo da pesagem Vai aparecer aqui E também o vídeo de ontem Vai aparecer aqui do lado Para vocês Tá bom? Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau E foi